Fala galera, estou aqui completamente improvisado hoje porque estou de férias ainda, por isso estou fora do estúdio e tudo mais. Só que isso galera, não é motivo para a gente deixar de falar sobre Olhar Indiscreto, nova série brasileira que já chegou à Netflix. Eu já assisti tudo galera e assim ó, essa crítica aqui ó, ela vai ter sim alguns spoilers, ou seja, muito cuidado a partir de agora se não quer ter nenhum tipo de problema durante a sua experiência e tudo mais. Então já ficou o aviso? Só galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que, vamos falar real, não custa nada, dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim ó, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original, ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque aqui ó, não vai ter vinheta, não tem inserção de imagem, não tem trilha vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, essa série aqui, obviamente que ela estava sendo muito provocada né, principalmente cara, na venda da própria Netflix ali, que inclusive tem uma coisa muito curiosa né, a Netflix já, no dia de ontem, já colocou para quem acompanha nas redes sociais da Netflix ali, e eu vi essa postagem ali no Instagram, já colocando cara, a venda do Olhar Indiscreto, literalmente assim ó, com todas as, os time codes né, o tempo de cada episódio, onde tem as cenas mais picantes de toda a minissérie, literalmente de toda a minissérie, ou seja, por que que ela está colocando aquilo ali? Porque ela está provocando muito né, a audiência, nós, público e tudo mais, para que a gente vá assistir essa série já provocando muito esse desejo né, do que que cara, querendo ou não assim ó, é muito desse mote de venda, é muito também de algo que as pessoas, que o público ali né, quer também assistir, e isso não é nenhum tipo de problema assim, mas eu já achei bastante curioso a Netflix, cara, no mesmo dia, onde é lançada a série, já coloca ali, para que o público, cara, quem quer ver apenas as tais cenas que acontecem picantes e tudo mais, já vá direto, já vá conferir lá no time code e tudo mais, exatamente o quanto que acontece em cada episódio e tudo mais. Eu até vou começar a falar sobre isso tá, eu acho que essa parte toda tá provocativa, da sedução, da provocação, do sexo, literalmente ali em si, pô cara, ele é extremamente bem executado, toda a entrega que existe ali, tanto da Devo Nascimento, da Manuela Araújo, dos atores, cara, todo mundo ali tá realmente provocando uma química fundamental pra que esse tipo de cena aconteça a pleno, e pra acontecer a pleno, evidentemente essa química tem que acontecer ali, então tu percebe que tudo que é provocado durante a série né, nessas cenas ali, que são muito mais picantes e tudo mais, realmente elas estão sendo muito bem executadas, isso é um grande avanço que tem assim, porque cara, o que que a gente tá vendo em uma maneira discreta né, é um suspense, que tem um mistério, que tem ali coisas que a gente precisa ir junto, que não ou não, tentando desvendar o que que é o segredo da trama, e ao mesmo tempo, recheado, obviamente, com cenas picantes e tudo mais, então, se as cenas picantes são muito força pra que essa trama realmente funcione e aconteça, da maneira como ela tem que acontecer, a maneira como ela tá sendo pretendida que aconteça, pô, essas cenas elas tem que funcionar, esse é o básico de tudo, e a segunda coisa tá, é relativa a um mistério, mas eu não vou falar tanto do mistério, antes eu vou provocar uma outra coisa assim ó, eu acho que a trama tá, no olhar discreto, ela é muito simples, ela é muito simples, e ela começa a ficar cada vez mais recheada de personagens e tudo mais, pra ir aumentando né, a sua escala, a sua complexidade e tudo mais, isso não é nenhum tipo de problema assim, mas ela é muito simplista tá, na maneira como a trama tá sendo apresentada e tá sendo desenvolvida, principalmente, ela é muito simples assim, por quê? Porque ela tá querendo pegar o espectador pra que ele não precise pensar muito além, tá, até o próprio mistério, e assim já entrando nessa parte toda do mistério, é algo que tu não tem, por exemplo assim, um grande ponto de virada, ou um grande momento ali que vai ser um grande plot twist né, tu não tem cara, tu vai realmente conseguindo entender, muito antes do final, exatamente qual é o grande segredo, qual é o grande mistério, tu vai conseguindo realmente perceber tudo que tá acontecendo assim, e isso vem muito também, da maneira como a trama tá sendo apresentada ali, ela tá querendo pegar, querendo ou não todos os nichos do público tá, ela não tá querendo pegar, literalmente assim, apenas um público mais acostumado, com algo que vai realmente ter que ser desvendado, que tu vai realmente ter que pensar muito mais, não, a trama é simples cara, ela é feita pra funcionar pra todo o público, e isso também é uma grande, é um grande acerto da produção, porque ele vai conseguir realmente alcançar vários tipos, né, desses nichos de público, quem quer assistir a cena mais picantes, quem quer assistir uma cena de mistério com a cena picantes, quem quer assistir muito mais esse mistério pra tentar desvendar os elementos ali, ou seja, ele vai conseguir conversar bastante com o público, isso também é um grande acerto, mas o fato dela ser uma maneira muito mais simples de contar a história, e principalmente não ter os plot twists, não ter esses grandes pontos de virada, obviamente que ela começa a ficar muito mais... ela perde o principal dela e realmente de criar esse suspense fundamental e tudo mais, ou seja, tem o seu ponto favorável, mas tem já o contraponto, cara, ela perde muita força, entendeu? E também, a maneira como ela tá sendo representada, nessa maneira de ser mais simples, ela pra... e eu já vi muitas críticas já rolando, tá? Isso desde ontem já também, assim, tô fazendo essa crítica aqui na segunda-feira, um dia após a estreia do Legend of Excreto aqui na Netflix, foi logo no dia 1º de janeiro ali, querendo ou não, assim, ele não vai agradar, tá? Um público que quer coisas além. O que que são essas coisas além? Ele não vai conseguir pegar um público que realmente tá querendo, cara, pensar. Ele não vai pensar, porque os diálogos, eles são muito simples, eles são diretos, entendeu? A maneira como as relações personagens vão acontecendo, ela é muito simples, ela é muito direta, entendeu? A trama, ela vai sendo muito simples, ela vai sendo muito direta. Ou seja, ela não tem realmente, assim, um grande potencial de desenvolver a trama, não. Não tem, não tem, não tem. Então, eu entendo muito bem já as críticas que estão saindo e eu vi até algumas coisas colocando, pô, a série é muito ruim, pô, que não sei o quê, entendeu? A série fica muito escorada em relação a cenas mais picantes, cenas de sexo e tudo mais, e não sabe contar a história direito. Eu entendo muito bem também pra quem vai por esse lado ali, tá? Mas eu acho que não é tanto a força da produção como eu tinha falado antes, entendeu, né? A produção, ela quer realmente conversar e abranger numa maneira de contar essa história de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais direta, né? Mas, então, né, pra dar o ponto e o contraponto, realmente, sobre tudo que tá acontecendo ali. E tem um outro acerto, cara, que eu vejo muito no olhar discreto, é a maneira como eles vão brincando com a timeline, tá? O que que é a timeline? É o tempo presente, a gente tá vendo os eventos, e depois a gente volta pro passado, e depois a gente volta pro presente, depois a gente volta pro passado, e a série fica o tempo todo brincando com essa questão do timeline, né? Isso também é um ponto, cara, de tentar colocar esse mistério pra que ele realmente aconteça e nos prenda. Eu acho que ele funciona muito melhor, tá? Pra maneira como a gente tá vendo a série, realmente, de como é a edição da série, do que realmente deixar mais força ainda pro mistério, tá? Como eu tinha falado antes. Mas eu acho que é um grande acerto, também, na maneira como eles vão fazendo essa questão de brincar com o tempo da série. Quando que estão acontecendo os eventos e a gente ficar brincando, né, de vir pra frente, de vir pra trás, tudo mais. E, galera, pô, eu acho que até pra uma possível continuação de O Lelinho Discreto, eu acho bem complicado de ter, porque eu acho que a trama, ela funciona, querendo ou não, de uma maneira onde a gente tem o começo da história, a gente tem o desenvolvimento, a gente tem o final. Não vejo, sabe, ela indo além de tudo que tá acontecendo aqui nessa tal primeira temporada. É óbvio que se tiver uma segunda temporada, eles vão, obviamente, achar um jeito de como contar essa história. Mas eu não senti falta de nada pra acontecer ali. Não senti... É óbvio que tem algumas coisas que ficam sem resposta, tá? Por exemplo, de quem é o... Quem seria o pai do filho que a Miranda tá esperando e tudo mais, mas, sabe, são questões que ficam em uma linha aberta, não um grande mistério, por exemplo. Não uma grande questão como se fosse... Vamos pegar o exemplo do Bom Dia e Verônica, por exemplo. Porque o final da primeira temporada, pô, ele fica com um... Cara, não uma ponta, ele fica com uma porta escancarada pra uma sequência toda, que é a questão da vingança. Ou seja, tu sabe já que vai acontecer. A história está aberta pra... É óbvio que isso depende muito da questão dela ser renovada pela Netflix ou não. Isso não é questão de negócio, mas a história, querendo ou não, né? A trama, ela fica, assim, preparada pra ter uma potencial segunda temporada. Que aqui é algo que eu não senti falta. Então, galera, pô... E vale muito a pena, entendeu? É óbvio que, assim, ela... Como eu falei antes, pô, é uma maneira muito simples, muito direta de como contar essa história. Vale também pra quem quer ver muitas cenas picantes também, né? Porque elas estão muito bem executadas. Ela tem... Consegue colocar realmente nenhuma química entre todos os atores que estão executando as cenas. Então, isso também dá muita força pra tudo que tá acontecendo. Mas, galera, quero muito saber de vocês. O que acharam de live discreto? Vão colocando nos comentários pra gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Pegue 04. Viva o sonho aqui.